Lael Varela é o pai do Cristiano, porque, na verdade, eu sou o pai do Cristiano, do Lael, do Luciano, do Laelzinho, do Misael, e criei, com muito amor, carinho, eu e a mãe deles. Cristiano, desde que nasceu, sempre foi uma criança muito mocinha, criança calma, tranquila, foi crescendo, aquela criança assim, eu não era criança elevada, era uma criança normal, ele era um menino muito extrovertido, muito querido, muito simpático, ele era um, assim, como é cativo, razia amizade muito fácil, tinha muitas amizades, não sou pessoa de sangue, ele era, mas ele era demais, não me chamava de mamãezinha, queridinha, não chegava em casa, não me abraçava tanto, eles chegavam de viagem aqui na porta, o menino meio que ficava aqui assim, jogava pra cima, coisa que o Luciano nunca fez, diferente, não é? E eles, e tal, assim, era bem diferente do Luciano. Então, às vezes, quando eu tinha saído do colégio, eu tinha passado em algum lugar, no mercado, no custodieto, eles não queriam não parar, não, queriam vir embora pra brincar. Mãe, mãe, não, mãe, não, mãe, não, mãe, não, mãe, não, mãe, você vai brincar, mãe, sabe? Ele estudou no Jardim da Infância, o doutor Antônio Canedo, lá na Praça, São Paulo. Meus filhos foram muito sempre dedicados, e o Cristiano, dos quatro filhos, parecia ser um dos mais amorosos que tinham. Ele era um filho bem diferente, parece que Deus estava marcando, para me tirar o melhor que eu tinha. não significa que os outros não são bons, são ótimos. Mas ele era ótimo, fora do patamar. Ele estudava, mas eles pensavam tanto de cavar, eu gostava tanto de cavar, tanto é que ele criou uma equipe, né? A gente tinha alunos, os meninos iam passear aqui na minha casa também, as meninas de 10, 12 anos, que hoje são casados, né? O Cristiano foi o mais cogitado pelas moças. Ele era muito procurado, e ele queria agradar a todos. E por isso que eu chegava em Valadar, ele morava lá uma época, um monte de moça, eu falei, meu filho, que tanta moça é essa? Papai, todas querem, mas eu tenho que agradar a elas. Mas qual que é a sua? É tudo o papai. É assim. Quando eu ia fazer 20 anos, no dia 3 de fevereiro, eu resolvi acasar e sair do emprego que eu trabalhava. E fui trabalhar por conta própria. Comprei um caminhão, fui comprar mercadorias, cereais, em Muriáé, às vezes, Petrópolis, Rio, levar para Tirófotone, Pedra Azul, aquela região. De um caminhão foi para dois, foi para três, foi para quatro. E fui crescendo, desempenhando o meu papel. Se perguntar se tinha plano para isso, não. É Deus que me encaminhava para cada passo que eu dava na minha vida. Quando chegou nos óbitos da minha vida, eu comecei a abrir uma postagem Chevrolet em Belo Horizonte. Nesse íntere, o que aconteceu? Eu perco o Cristiano num acidente automobilístico. Pegou o carro, chegou no dia 3 de outubro, para a eleição aqui em mulher. Nesse íntere, vindo de Valdar para a mulher, houve um acidente aqui perto de mulher e morreu ele o motorista. Resultado. Entrei em depressão. Entrei em tratamento, curei-me e acordei. Depois de um tempo, período que eu recuperei a saúde, que o médico lá me recomendou. Falei, olha, você tem duas doenças. Uma eu vou curar. Que é a sua saúde. Agora, a saudade e a falta do Cristiano, essa, você vai morrer com ela. Realmente, estou com ela até hoje. E ela me emprestou de 22 anos. Essa e o meu filho. Ele vem do mundo só para trazer. E nos trouxe da negrinha, muita felicidade, tudo na vida. Eu, a criança. Foi o Cristiano. Era desse jeito. O menino. Só trouxe, realmente, muita negrinha, muita felicidade para todos nós. Ele amou. Se eu fosse um anjo, eu só iria fazer o bem para as pessoas. Iria ajudar as crianças para que nada de mal acontecesse para elas. Eu ia andar a cavalo nas nuvens. Como eu gostaria de ser um anjo. Eu ia andar a cavalo nas nuvens.